Olhando por fora, é uma casa qualquer, mas se chegar mais perto, no canto do muro, tem uma casinha de cachorro para animais que vivem nas ruas. E do outro lado, comedouro e bebedouro. Bem-vindos ao Instituto Edu Paçoca, um abrigo para cães e gatos que começou quando o Eduardo tinha apenas 9 anos. Eu me coloco no lugar, eu não consigo apenas cruzar os braços e ver que o cachorrinho está lá sofrendo. Ele sempre foi apaixonado por animais e ficava com pena ao passar na rua e ver os bichinhos abandonados. Há cerca de três meses, a família do Edu mudou desta casa aqui para uma outra. Inicialmente, essa residência seria para aluguel, mas não é de ver que o Edu conseguiu convencer os pais a deixar essa residência ser a sede do Instituto Edu Paçoca. Meu pai não aprovava, ele não, porque a casa que a gente estava morando e ele não viu o porquê de dar só as casas para os cachorros. Então, foi um desafio, convencei ele, até que ele percebeu que eu estava, realmente eu queria fazer isso. O local já chegou a abrigar mais de 20 cães. Atualmente, são 11 cachorros e 4 gatos. Esse aí é o Paçoquinha, o primeiro cão resgatado pelo adolescente. Por isso, o Instituto tem um nome de Edu Paçoca. O Edu tem uma conta numa rede social, onde posta o dia a dia do abrigo e também onde recebe informações de cães abandonados. Os resgates são todos registrados e olha só o cuidado que ele tem com os animais. Chegamos aqui no cantinho da ração, no quartinho da ração. Todos os animais têm ração aqui para mais ou menos uma semana. É 100% doação. É assim que eu consigo manter o Instituto. Cada animal tem uma história de partir o coração. A canjica é uma cadela cega de um olho e foi resgatada com sete filhotes nas margens de uma rodovia. Os filhotes foram adotados, mas ela continua aqui, à espera de um lar. Já a fantasma apanhava do antigo dono. Por isso, é a redia até hoje. A conquista da confiança é no dia a dia. Eu não era muito fã, para falar a verdade, de animal. Eu gostava dele lá e eu aqui, entendeu? Mas com o tempo, eu fui vendo que o meu filho estava indo bem, estava se dedicando e eu não queria tirar isso dele. Acho que seria uma maldade. A realização completa do sonho ainda está no começo. Eu queria transformar em uma creche de animais, sim, onde eles pudessem se divertir, aproveitar e esquecer a vida triste que tinham antes de serem resgatados.